Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre preparação de superfície. A preparação de superfície é como se fosse a fundação do revestimento de alto desempenho e vai servir aqui desde a pintura até um sistema de alta espessura como o uretano de 6 a 8 milímetros. O Instituto do Reparo do Concreto Internacional, ICRI dos Estados Unidos, criou um padrão muito bacana chamado CSP, que é Concrete Surface Profile. Esse tipo de padrão, como a gente pode ver nessas placas, dá a ideia de como o piso de concreto que você vai revestir está e como que você pode deixar após a sua preparação de superfície. Então esse padrão serve para duas coisas, para determinar que piso você tem e que preparação você vai escolher. Então, muitas vezes se você tem um piso com CSP 8 ou 9, ou seja, extremamente rugoso, e você quer diminuir essa textura para poder aplicar um revestimento de mais baixa espessura, você vai escolher uma preparação de superfície que tem por princípio uma abrasão, aquela que vai comer a superfície. Por outro lado, se a tua superfície é extremamente lisa e o teu revestimento vai ser de alta espessura, você vai ter que escolher uma máquina, um equipamento, para texturizar a superfície e assim criar uma rugosidade adequada ao tipo de revestimento. Como é que a gente faz a escolha do tipo de preparação? Depende da espessura do teu revestimento. Quanto mais espesso for o teu revestimento, mais profunda tem que ser a tua preparação. Há quatro princípios de preparação de superfície. O ataque químico, o polimento por abrasão, a projeção e o impacto. O ataque químico, como a gente já falou, é alguma substância química que vai corroer o concreto, abrindo a sua porosidade e dando a textura que nós desejamos. É o CSP 1. O polimento é o CSP 2. Ele ocorre por diamantes que vão abrasionando, riscando o piso, criando sucos. O processo por projeção, ele ocorre com o jateamento captivo, que é uma máquina especial, um pouco mais elaborada, mas extremamente eficiente na preparação. O jateamento vai te dar o padrão CSP 3 ou, se for muito usada, intensamente vai dar um CSP 5. O princípio da preparação por impacto é normalmente a fresadora, como nós temos aqui atrás a máquina amarela. Ela tem umas vidas no seu carretel que vão batendo no piso, soltando o material. O padrão de superfície, a textura de superfície que gera uma fresadora, CSP 4 se for um fresamento leve e CSP 6 se for um fresamento bem profundo. O padrão de superfície CSP 8 ou 9 é obtido com um equipamento chamado desbastadora, ou aquela fresadora de asfalto muito agressiva, mas muito pouco usada em revestimento de alto desempenho. Para as áreas de difícil acesso, a gente pode usar também esse tipo de lixadeira com discos diamantados. Ele é muito bom e muito útil para aquelas regiões onde uma máquina grande não consegue acessar, mas que é muito importante preparar esse tipo de superfície também. Nós temos que lembrar de um outro elemento muito importante quando vamos falar em preparação de superfície, que são as contaminações de solo. Existem contaminações com óleo, com graxa, com gesso, com resto de tinta, com tintas acrílicas, com betume. Há vários tipos de contaminação. Essas contaminações têm que ser retiradas. Nós não podemos aplicar nenhum revestimento de alto desempenho em cima de uma poça de óleo, de graxa, ou uma tinta velha. Óleos e graxas a gente consegue tirar com detergentes fortes, como o Soleclin AC ou o Soleclin BS. Mas se for muito profunda a contaminação, durante anos e anos ficou vazando óleo sobre aquela superfície, em algumas situações não tem jeito. A gente tem que realmente remover o concreto e fazer uma nova concretagem. Contaminações secas, como pinturas, como um gesso, massa acrílica, ou mesmo um processo de cura, podem ser removidos facilmente com um bom polimento. Não é tão difícil remover esse tipo de contaminação. De qualquer forma, todo o processo de preparação de superfície gera muita poeira. Está soltando partículas no impacto, na abrasão, na projeção. Então, para isso, nós precisamos ter sempre aspiradores de boa qualidade e bem poderosos acoplado a esses equipamentos. Como a gente consegue ver aqui nessa lixadeira, a gente tem uma capa de proteção com já um tubo de conexão para poder acoplar a um aspirador. Quando o equipamento é maior, como uma frezadora ou uma politriz, nós temos que usar esses aspiradores de grande porte, poderosos. E que tem uma capacidade de auto-limpar muito fácil. Porque na obra, o processo de limpeza de aspiradores é um dos processos que mais se perde tempo. E lembrando que qualquer superfície que vai ser revestida precisa ter, no mínimo, uma resistência a impacto de 25 MPa e uma resistência a tração ou arrancamento de 1.4 MPa. Abaixo dessas resistências, não tente fazer revestimento. Porque você vai ter um problema de esplacamento muito rapidamente. O índice de umidade da superfície não pode estar acima de 4,5%. Superfícies molhadas não podem ser revestidas. A não ser que você tenha um primer úmido para poder facilitar esse processo. Normalmente, o piso de concreto tem que ter uma idade mínima de 28 dias. Antes disso, tem que se fazer um controle para poder ver se a umidade está adequada. O aspecto de planicidade de nivelamento também são muito importantes no piso. Nós temos que lembrar que um piso que está com a planicidade ruim, prejudicada, enquanto ainda só apenas concreto, ele é fosco. Não revela os seus defeitos. Mas uma vez que a gente pinta e deixa ele bem brilhante, todo aquele problema de planicidade vai aparecer muito mais intenso. A questão do nivelamento não é muito importante, a menos que você vá aplicar um revestimento auto-nivelante. Porque em sistemas, em pisos que tenham inclinação, o sistema auto-nivelante não é possível ser aplicado. Os revestimentos de alto desempenho, revestimentos mutilê, argamassados, auto-nivelante, podem ser aplicados em cima de vários outros tipos de superfície que não seja o concreto. A gente pode aplicar em cima de uma cerâmica, fazendo um retrofit de uma área antiga, em cima de um porcelanato, em cima de uma pedra. Ele só não pode ser aplicado em superfícies que não tenham grande dureza, como por exemplo, mantas ou aquelas placas paviflex. Veja agora na prática, algumas preparações de superfície dos sistemas que nós apresentamos nesse programa. O frezador desse equipamento, ele tem um rotor lá dentro que bate contra o piso, formando esses frisados que a gente vê aqui. Mas o nosso operador aqui, o Risonaldo, vai mostrar para vocês como é que faz o frezamento, como é que é o padrão do frezamento. Primeira coisa muito importante, o operador tem que estar protegido. Esse aqui é um equipamento que emite um pouco de poeira, mesmo acoplado ao aspirador, emite muito ruído e pode também projetar algum material. Então é muito importante que o operador esteja com uma bota de segurança, tem que ter de preferência biqueira de aço, ele tem que estar com óculos de segurança contra impacto, ele está com protetor auricular para poder proteger contra o ruído e a máscara, porque sempre tem um pó mais fino. A luva não é necessária, mas depois de operar muitas horas, é bom ter isso para proteger um pouco as mãos. Então nós vamos começar com essa preparação, que é o padrão CSP3, 4 ou 5, como eu falei para vocês. Bom, como é que funciona a frezadora? A frezadora, como eu disse, o rotor, que vai batendo contra o piso, fazendo esses frisos, ela sempre trabalha no sentido para frente, porque o rotor tem um sentido de rotação que tem que ser o sentido de avanço da máquina. Você não pode ficar trabalhando com o sentido contrário, ou seja, o rotor girando para frente e puxando a máquina para trás. Você danifica a máquina. A frezadora a gente sempre trabalha a seco e por isso mesmo tem que sempre estar acoplado a um bom aspirador de pó. Não é admissível uma frezadora trabalhar sem um aspirador de pó. E trabalhar a úmido não é muito interessante para o revestimento, porque a gente tem todo o interesse em que o peso seja seco para poder aplicar logo em seguida a resina. Portanto, se você molhar o piso, você vai ter um problema depois de secar esse piso antes de aplicar o revestimento. Pessoal, na região de difícil acesso, onde a frezadora não consegue alcançar, canto de parede, coluna e tal, a gente vai usar um outro equipamento, que é a esmerilhadeira. Esse tipo de equipamento, ele vai estar com uma diamantada, um disco diamantado, grão 36, 30, bem grosso, para poder dar um bom desbaste também, acoplado com um coletor de pó, junto com um aspirador. Não se usa esse tipo de equipamento, esmerilhadeira, sem esse acoplamento com pó, porque senão a geração de poeira é enorme. Com ele ainda tem uma certa fuga, depende da planicidade do piso. O padrão que vai dar nesse tipo de canto é se é SP2, SP3. Mas, normalmente, não precisa ser tão profundo quanto no meio do piso, porque aqui não tem movimento empilhadeira ou de pessoas. Então, basta ter uma preparação para poder abrir a porosidade, para o epóxi poder penetrar, que a gente atinge o nosso objetivo. Bom, o que é importante nessa preparação? A gente sabe que está bem preparado quando a superfície está branca. Significa que a gente tirou aquela nata da superfície e está o poro bem aberto. Esse padrão de polimento aqui é o suficiente para a nossa aplicação. Você vai observar, diferentemente do frezamento, ele deixa um rastro de disco, que é por abrasão essa preparação. Aqui a preparação é por impacto. Então, aqui você vê um quiquilhado. Eu queria mostrar agora a diferença de padrão com a frezadora. Nós temos dois padrões de frezamento aqui. Um mais leve, um quiquilhado mais... não tão intenso, não tão profundo, que serviria para uma aplicação de um revestimento de dois, três milímetros. Tá ok? E aqui um revestimento, já um frisamento mais profundo, quando a frezadora ela trabalhou, ela fez sulcos mais profundos. Esse é um padrão CSP 5, 6, quando você vai ter revestimentos mais espessos, 4, 5, 6 milímetros. Então essa é a diferença e que você pode conseguir com o mesmo equipamento. É só uma questão de ficar mais baixa a ferramenta ou mais tempo em cima da mesma área. Eu vou falar agora sobre o processo de preparação de superfície feita com uma politriz, o polimento. como o próprio nome diz, ele vai fazer um processo de riscar. Por abrasão, vai abrir a porosidade à superfície do teu piso de concreto. Esse tipo de preparação vai te dar um padrão CSP 1 ou 2, não passa disso. Você pode escolher esse tipo de diamante com várias granulometrias. Normalmente começa no grão 16, que é o grão mais grosso. E vai até, nesse processo de preparação, até o grão 80. Mais fino do que isso, já começa a ficar um processo ruim, que risca pouco. Esse tipo de máquina é super simples trocar o diamante ou instalar o diamante. Ele tem bases magnéticas. Então a gente vem, encaixa aqui na posição e ele já está preso, porque tem bases magnéticas. Você vai ver que o sentido é de overlap em que ele vai cobrir toda a área. Esses diamantes no chão é que vão fazer o risco e preparar a superfície. Arranhando a superfície, quebrando alguma contaminação, quebrando o hidróxido de cálcio, aquele processo de cura natural do concreto. Um conceito muito importante em qualquer tipo de revestimento é que não se reveste uma superfície que brilha. Se você tiver uma superfície espelhada que está refletindo luz, ela está muito fechada. Se está muito fechada, ela não vai deixar a resina epóxi penetrar ou o teu revestimento aderir adequadamente. Então o polimento, ele é também uma forma de saber se o teu polimento ou a preparação está adequada quando você está com a superfície fosqueada, quando você não consegue mais ver aquele brilho natural da queima na execução do piso de concreto. Feita a preparação da superfície, o que vai ter muito solto em cima da superfície é poeira. Pó, material solto do processo de preparação da superfície. E agora, a gente precisa fazer uma bela aspiração, tirando todas essas partículas soltas, tirando a poeira, porque essa poeira pode atrapalhar a aderência da resina no piso. O processo de aspiração, o importante é que ele seja organizado, fazendo faixas e não fazendo movimento aleatório, randômico, para você ter certeza que está aspirando tudo. É muito difícil ter certeza se você aspirou toda a área. Portanto, se você se organizar no processo, fazendo em faixas e organizando com a outra pessoa que está aspirando, você consegue ter a certeza que cobriu toda a área. E aí, pessoal, vocês viram a importância da preparação de superfície para o revestimento? É a base. Normalmente, é o processo mais demorado, mais trabalhoso. Mas, como eu falei no início desse vídeo, é a fundação do nosso revestimento. Se a gente não fizer ela bem feita, muitas patologias ocorrerão no futuro. Assista agora a série de aplicações dos sistemas que nós vamos apresentar. Multilayer, pintura, autonivelante, argamassado. A fundação é a base. Agora, nós vamos para o resultado final. Tire suas dúvidas. Se você não souber qual a preparação de superfície ou qual o revestimento que você vai aplicar no teu piso, mande fotos. Nossa área técnica pode dar a melhor recomendação para você. Nos vemos na sequência de vídeos de aplicação. Até lá.